Bora comigo pra Cape Town, mais conhecida como Cidade do Cabo, aqui na Fica do Sul. Primeiros dias da viagem foi lá na área pro Uguê pra gente fazer safári. Vocês acompanharam um outro vídeo, quem não acompanhou pode ir lá ver, tá bom? E agora a segunda parte da viagem vai ser em Cape Town, aqui na África do Sul, que tem as paisagens e o litoral, que é conhecido como uma das sete maravilhas do mundo, gente. Tem noção que eu tô indo pra esse lugar? Meu Deus do céu, eu tô muito empolgada. Já estamos aqui no aeroporto de Joanesburgo pra pegar o voo. Nós estamos indo na farmácia comprar máscara, porque tá rolando a epidemia aí da varíola dos macacos, só que não é, tipo, na África inteira. São lugares específicos, aqui não tava acontecendo nada, mas pra prevenir, sabe? É lá mais pra parte do Congo, então, não sei. Vai explica direito. Mas mesmo assim a gente vai prevenir, né? Então vamos lá comprar máscara pra todo mundo voar, tranquilinho, tá todo mundo se cuidando e vai dar tudo certo. Prova do Gugu, galera. Prova do Gugu. Prova do Gugu. Vai, bicho. Prova do Gugu. Essa é o creme nível, primeiro ganha. E um bimbo da sala lá, hein? Que lindo. 50 rends e tem um leão. Não vou gastar isso aqui, vou levar pra casa. Acabou que eu nem comprei a máscara. A Laís é riquíssima, comprou pra todo mundo. Agora nós... A gente vai usar a máscara da Laís. Agora vamos usar a máscara dela. Vamos usar as máscaras que ela comprou. Olha isso ali. Agora a gente parou. A gente parou pra comer. E ó, deixa eu mostrar pra vocês quanto que deu o nosso lanche. E o perrengue pra poder pedir esse lanche, gente. Deixa eu falar um pouco pra vocês. Se antes eu pensava que eu sabia falar inglês assim, bem. Eu desacreditei disso quando eu cheguei aqui. Porque, gente, é muito... Eu não consigo entender direito o que eles falam. Ai, eu fico muito nervosa pra poder falar, pra poder pedir alguma coisa. E pra entender, então... Ai, gente... Aqui é o lanche que a gente pediu no aeroporto. Hamburgo e batata. Uma coisa bem rápida porque a gente já tá atrasado. E deu... 137 rends. Bora comer porque a gente tem que ir voar. Enorme. Ó o hamburgão. Vamos ver se tá bom. E a carne tem tipo um saborzinho apimentado, né? Eles gostam de pimenta nos lanches aqui. Agora sim, prontinha pro voo pra pimenta. Onde vai começar mais uma aventura. Ai, gente, eu tô tão ansiosa. Tô aqui do meu ladinho. Tô aqui do meu ladinho. Tô aqui do meu ladinho, Aline, Adriane e Aline. E Aline. E bora lá, que vai ser muito empívio todos esses dias. Vai em Cape Town. Ai, Sabrina Linha querendo não aparecer nas coisas dos outros. Do nada o negócio cai aqui. Quase que meu coração pula pra fora. Mas é só pra ver ali. Olha, achei interessante isso aqui, viu? Fica mostrando o avião aí. Altitude. Quanto que a gente vai chegar. Que legal, né? Ah, moleque. Aqui? Não, grande. São Paulo. São Paulo. Tá sofrendo, né? Sim. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E amanhã vai chuvar. Ah. Então, vamos lá. Aqui também. Ele precisa criar um pouco de água Meia Henson Water É Boa ouro Su 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 Eu gostei Especial Tem meu nome Num avião aqui Agora achei bem chique Deixa eu ver o que tem aqui dentro pra mostrar pra vocês, porque eu não vou comer agora, agora. Nossa, é uma jantinha. Isso aqui, como é que é o nome disso aqui? Lentilha? É lentilha? Lentilha, tem um pãozinho ali, salada de frutas. O que é isso? Ah, um bolinho. Nossa, gente, que interessante, cara. E uma saladinha, bem aqui, ó. Amei. Olha só. É o que? Peixe. Peixe, arroz, cenoura, leguminosos, isso aqui. Desceu, meu Deus. Acho que é a mesma coisa. Deixa eu trocar aqui. Gente, é o mesmo negócio. É a mesma coisa. Eu vou experimentar a lentilha, porque eu nunca comi. A aeroporto international getal. Bora que bora, bora que bora. International. Todo mundo com suas malinhas, poucas malas, né? Graças a Deus. Indo pra mais uma viagenzinha mais curta, né, Lu? Oi? A gente vai pro hotel agora, né? Vai ter uma mini viagenzinha aí ainda, mas já já a gente chega lá, porque amanhã tem muita coisa legal. Ihuuu! Ihuuu! E essa aí é a vibe, ó. O caminho do hotel aqui em Cave Town. Continua, gente! Ela merece perfeita! A limona venceu, hein? A moradia é a sua. Gente, nem precisou dar presente. Ela chorou sem pedir a presente. A gente não precisa dar presente. Parabéns, linda! Ali, ó. Perce em inglês. Tá no microfone. Chegamos no hotel. Nossa, bem bonito. Ai, cansada, cansada. Nossa, que chique, né? É. Welcome, gente. Oi, gente. Dá um oizinho pro meu vlog. Dá um oi. Oi, beitão. Oi, beitão. Perfeito, beitão. Beitão, beitão. Beitão, beitão. Parabéns pra você. Deixa pra tá aqui, menina. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Essa é uma maravilha, irmã. Deu parabéns. Parabéns. Calma. Bate o palminha, Mati. Bate o palminha. Bate o palminha. Bate o palminha. Muito bem. Muito bem chique. Tem que acidar só. Não precisa. Ai, minha mala caiu. Ai, que coisa. Essa porta é muito pesada. Entrando aqui no quarto de hotel. E é chique, tá? Chiquezinho, tá? Ai, que gracinha. E aqui vamos ficar alguns dias. Ó. E aqui, viremos ficar alguns dias aqui em Cape Town. Ó, que bonitinho. Amei. Amei a cor do prédio também. Ai, agora eu vou tomar um banho. Porque desde que eu cheguei aqui, já tem quatro dias, eu não lavei o meu cabelo ainda. Olha só esse aqui. E eu nem tinha reparado que aqui no banheiro tem uma banheira. Mas não vai dar tempo. Eu vou tomar banho aqui no chuveirinho normalmente. Eu queria muito banhar de banheira. Nunca banhei de banheira. Mas vai ficar por isso mesmo. Porque aqui, a prioridade é meu cabelo roxo. Tem que ser bem rapidinho. Já lavei o cabelo. Já dormi. Acordei. Bora pro primeiro tour aqui por Cape Town. Olha só meu cabelo como ficou. Eu usei esses produtinhos aqui pra finalizar. Ó, creme pra pentear de maracujá. Que é o lançamento da Salon Line. E esse olhinho aqui também. Que é o óleo reparador. Super silicone. Extra forte também de Salon Line. Ai, gente. O que vocês acharam do look? Ó, coloquei uma blusinha assim, mais despojadinha. Uma calça folgadinha também. E até coloquei uma faixinha pra dar um detalhe. Ficou legal? Vamos tomar um café. Vamos ver que eu aperto mesmo. Aqui, eu acho. Bora, bora, bora. Oxe, laranja vermelha? Muito bonito. Esqueci de mostrar o que eu pedi. Fiz um sanduichinho aqui bem simples. E umas frutinhas. Tô correndo, comendo. Correndo, comendo. Tô comendo, correndo pra gente poder sair. Olha só essa praia, cara. Quero ir dar lá um pergulho? Lá atrás tem um nari no cabineiro, ó. E eu coloquei essa praia aqui. Ela não é fria. Ela é de larga. Quero dar um milhão, pode ir lá. Ai, que lindo, meu lindo. Tá meio nuvado hoje ainda. Mas eu acredito que vai. E eu disse, a pau, continuou hoje, acompanharam vinte e tal por cento, o Einstein do Partido Mandela. Convidou a fazer parte de nós. Aqui não temos duas eleições. Não houve cinquenta por cento. Houve trinta e nove, quase quarenta por cento do Partido Mandela, o ANC, o Congresso de Senado de Africanos. Hoje vocês aproveitam ver este cenário, toda esta. Casas bem antiga, se olharem. Toda antiga tem. Aqui não se usa assim muito ferro por causa da ferrugem, não é? Então, em cima, telha em cima. E muito pessoal. Vem aposentar aqui no Cabo. Está muito surreal, surreal. Hoje eu não tenho palavras, sério, não tenho palavras para descrever a beleza que é este lugar. Isso aqui é a Cidade do Cabo, a África do Sul. Há um ano novo especial para eles. Vocês viram ali, né? Que está linda, que lugar perfeito. E aqui quem foca. E eu acredito que agora a gente já está aqui no ônibus de novo, né? A gente desceu, eu te dou umas fotos. É isso, a gente quando chega assim no inverno, olha como eu digo. Inverno é no inverno, não é? Meu Deus do céu. É? Esses encontros da Salon Line são sempre uma surpresa, né? É sempre que tem algo que ninguém acredita que é possível. O Tarzana é chuncista e agora está o Tarzana é chuncista. Mas sei lá, eu indo ver pinguim. Ele falou que as pessoas mais velhas que têm grana costumam querer vir morar aqui para esboijar o seu dinheiro, mostrar seus carros e tal, porque aqui é elite, né? Eu estou aqui a explicar que apesar de vocês estão vindo nessas praias, você vai perceber que até há um padrão de vida, todo mundo comprando as minhas boletas. É o quê? É o que? É o que? É a Cidade do Jiju. Bora, bora. Eu disse uma vez. Bora, bora. Tem prédio no jismo aqui também. Não, bicho. Olha só isso. Olha quantos milhões uma casinha bem simplesinha dessas aí, na beira da praia. Vou escolher um ali para poder comprar, tá bom? Paramos aqui para ver. Foca. E agora eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou me sentindo no filme H2O As Meninas Sereias. E eu vou mostrar agora os barcos aqui. É muito parecido com o filme. Tá louco, tá muito lindo. Só que frio, tá muito. Só que o brilho. Olha que legal. O pessoal vai fazer corrida, eu acho, com esses carlinhos, essas coisas. E aqui tá muito frio. Ai, gente, não acredito, não. Olha que lindo. E olha aqui, gente, uma foca. Uma foca. Meu Deus. É, meus amigos, não é brincadeira não, viu? Acho que vai ser difícil eu ver algo parecido com isso na minha vida inteira. Nem acredito que eu tô aqui. Olha o pessoal indo fazer a corridinha. E é um negócio de três lugares. Que legal. Eles dão tchauzinho. Eu queria andar nesse negócio também. Paramos nesse outro lugar aqui para tirar foto. As meninas tirando a foto ali. Tá ventando muito. Tá ventando muito, muito, muito. Mas olha só isso, vale a pena cada segundo, cara. Ai, meu cabelo não fica no lugar. Eu já não tenho acesso, mas como eu disse, é o partido que era da oposição que está... Não sei se dá pra ver, mas olha só um arco-íris. Que presente. Isso é muita beleza para os meus olhos. Ah, os árvores entraram bem. Claro, bem. Eu nunca tinha visto um arco-íris assim, cara. Que massa. Eles fazem surf aqui. E o Guia também estava falando que esse mar aqui é tipo a divisa entre oceano Atlântico e oceano Índico, gente. Que massa, cara. O Guia falou que a gente viu lá no safário as zebras que têm listras pretas, listras brancas e umas listras acinzentadas nas listras brancas. E é um tipo de zebra. Já aqui nessa vegetação tem outro tipo de zebra, mas que é muito raro ver que são zebras só com listras pretas e brancas. Mas só que é muito raro de ver, eu queria estar doendo aqui. Ai, gente, lá no meio, lá, ó. Prenda. Dá para vocês verem, mas tem um vinho de galão, né? Eles estão achando mó baleia. É um monte, gente. Mano, que louco. Olha lá embaixo. 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 E o nosso almocinho vai ser aqui, simplesmente, com aquela vista para o mar. Vai estar todo mundo aqui, ó. E a gente está muito chique. É muito coisa de filme. É um filme. Eu estou num filme. Ninguém mexe comigo. O nome do restaurante é Two Oceans, porque esse ponto principal aqui é o encontro dos dois oceanos. Oceano Índico e Oceano Atlântico. Dá para acreditar? Ai, caramba. Que legal. E a entradinha que eu pedi foi essa aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. É bem bonito. Já acabou de chegar, mas vou mostrar qual que é. É esse Smoked Included... Não sei ler em inglês direito, não, tá, gente? Smoked and putered paper salmão. True salad. A gente está se gabando com as nossas inglês. Você, Felipe, ela só fala assim, a colete, please. Ah, eu falo um hi, thank you e hello. Vamos comer agora. Salmão. E essa vai de farcão. E eu vou comer um pouco. Gostou? Que delícia. Que delícia. Muito bom. Prato principal, eu pedi peixe. Aí vem com um acompanhamentozinho, né? Tem um molho aqui. Aquele salmão estava uma delícia. Mas agora bora partir para o prato principal. Eu acho que beleza. Eu só não sabia que o peixe ia vir inteiro. Olha o tamanho desse peixe, gente. Maior do que minha mão, velho. E tá bonito. Bora comer. E aí? E aí? Isso aí. E aí? E aí? Amiga. É para acompanhar. Ah, não tem cenoura. É para molhar o peixe. Ah, é para molhar o peixe? Tá. Ah, tá. Vou comer de um peixe. Maionese. Mas esse outro aqui eu também não sei o que que é. Então vou botar o peixe. Muito mais bacana, né? Vamos ver. Ó. É tipo maionese, hein? Tipo maionese, velho. Nossa, bom. E meio aglomentado. Uma coisa para vocês. Que comida boa. Esse peixe aqui tá perfeito. Tá tudo perfeito. Molho, a maionese. Maravilhoso. E aí? Olhando esse lugar que eu vou te almoçar, com certeza foi um dos maiores aspectos. O lugar, a comida, a vibe. No meio. Chegou a sobremesa. E é de maracujá. Eu tô tendo uma experiência culinária também para entender, né? São muitas coisas que são parecidas. Outras coisas o tempero é bem diferente. Mas esse aqui achei muito chique. Agora bora ver o gosto, né? Quer dizer, senti o gosto para ver se é bom. Muito, muito bom. Nossa, tem muito gostinho de maracujá. Isso daqui parece um vinagre de tomate. Mas né, não. Eu nem sei o que que é isso. Mas tá gostoso. Olha o que eu tenho de passarinho. Olha o que eu tenho de passarinho. Ah, eles não têm medo da gente. Muitas felicidades. Muitos anos de mim. Parabéns, parabéns pra você. Agora depois do almoço, a gente entrou numa van e a gente tá subindo pra, a gente tá no Miranche. Pra gente ter uma das vistas mais privilegiadas aqui, né? Ela é forte. Imagina lá em cima. A gente tá aqui na praia de cima, só contemplando a paisagem. Quando chegar lá em cima, a gente mostra. Parece que acabou o mundo. Parece que acabou o mundo. E subimos aqui no Miranche. É realmente uma paisagem surreal. Muito linda. Que eu realmente nunca vi algo, nada parecido. Nem chega perto da sensação que eu já senti nunca na minha vida. Ficou até gaguejando, sem nem o que falar. Sem nem o que falar. Eu fico no vídeo bem assim, ó. Caraca, meu Deus. Caraca. Os vídeos que eu vou mandar lá pro negócio. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca, meu Deus. Que lindo, que lindo. É só isso. Que vento gelado. Frio, frio, frio. Mas eu ficaria horas e horas aqui apreciando essa paisagem. O varal é lá em cima. E eu vou subir todas essas escadas. Eu acho que vou. Mas olha isso aqui. Eu não consigo nem respirar às vezes. De tanto vento no meu rosto. Agora descemos aqui no lugar onde tem pinguins. Vamos descer ali até a praia pra ver se a gente acha eles. Só tem casona. Só casona. Já tô até escolhendo uma aqui pra eu comprar. Vou escolher uma casa aqui pra eu comprar uma dessas. Bora ver pinguins. Ai, não tô nem acreditando, cara. Bora. Tô muito animada pra ver pinguim. Oi. Hã? Não, você que é invejosa, invejosa. Você foi lá no meu quarto. Você viu que ela colocou na bolsa dela o acalto e você falou, vou copiar. Aham, tá bom. Ela que ficou olhando os meus looks, minhas dicas e tá aí, ó. Ah, ganhei no argumento. É invejosa. Ah, não ganhei no argumento. É invejosa. Só porque você faz bolo, você acha que você é o gay do jeito. Lógico que eu sou. Ah, eu quero muito. Eu vou fazer um bolo pra você. Vou pedir pro pessoal. Não tem uma farinha de trigo? Trigo? Glúten. Glúten. Nossa, o que que é isso? Eu tô muito turista. Tignan Cinema. Não. Agora, vocês imaginaram que na África tem pinguim? Porque assim, né, eu nunca me lembro da minha vida. Mas a África é muito mais do que as coisas que a gente vê por dentro das mídias, pra vocês verem como que é. E a gente tá levando isso pro pessoal, né, Dri? Isso. Ai, tem pinguim para meu pinguim. Fala sério, olha ali os pinguinzinhos. Meu Deus, que fofo. Meu Deus, olha aqui no baixo da pedra. Olha ali. Olha aqui, gente. Pelo amor de Deus, que coisa mais fofinha. Olha andando. Olha ali andando. Olha só. Ai, que coisa mais fofinha. Que graça. Ai, aqui tá muito mais de pertinho. São muito fofinhos. Meu Deus, gente. Como que eu ia imaginar que um dia eu ia viver uma coisa dessa? Não dá pra imaginar. Tá chovendo. Olha como era. Museu Militar. Olha só. Aqui estão os soldados. Depois o holandês. Dá-te visitar-me, né? Carabalhos, ou os portugueses, pra fazer as descobertas. Acabei de falar de francês, os portugueses, pra fazer as pessoas, Madeira, e tem o Cabo Verde. Aqui estão as Carabelas. Aqui, que andaram aqui à volta, o Bartolomeu Dias, o Vídeo, o Vasco da Lela, com os lóxicos da Lela, que é a visão de Brasília. E também o Plata Marijoana, que é normal da cultura. Aqui era proibido em uma certa altura, mas eles podiam usar nas cerimónias, porque é normal. Agora não. Agora está aberto. Temos em bastantes produtos medicinais que nos tiveram joalho. Então aqui é mostrar. Exatamente. Nós estamos mais ou menos aqui. Tivemos aquilo. O melhor que já era, que eram animais. O Rei Inglês. Essa foi usada? Pelo Rei Inglês? Sim. E as vezes faziam também com coisas de animal. Ivory. Ivory em português. O inimigo, se era um... Nossa. Olha um berço. Essas coisas antigas. Muito amassas. Não é assim, né? Eu nunca tinha visto um berço antigo. Não é assim? 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 Aham, eu também. Nossa, parece mesmo. Acho que está bom. Olha só esse lugar. Meu Deus, que sonho. Um barcão ali. Vamos almoçar aqui. É cada vista uma mais linda do que a outra. Agora a gente está aqui no topo da montanha. Para ter essa vista aqui, onde as pessoas pulam de parapente. E o guia falou que é nesse lugar, antigamente, né? Onde eles ficavam observando quais eram as caravelas, os barcos que iam se aproximando. E aí, ó. Era canhão neles. Bomba neles. A gente vai num aquário. Meu Deus, eu nunca fui num aquário. Será que está aberto? Tá. Tá? Ah. Ai meu Deus, gente. Eu estou emocionada. Vamos aqui, né? Esse bicho é um pouco bicho. A gente entra aqui no aquário e recebe um carimbinho que brilha no escuro, ó. Os tickets de entrada. Agora bora lá. Olha quantos nemos nesse aquário aqui. E você pode entrar lá, ó. Tem um menininho ali. Olha que graça. Ai, estou apaixonada. Águas vivinhas. Que coisa de filme. Que perfeição. É. Sério, está sendo uma experiência mágica pra mim vir nesse aquário. Porque eu sou muito apaixonada pelo fundo do mar. Sabe com essas coisas assim? São muitas coisas lindinhas. Muitos peixinhos lindinhos. Eu quero ver tubarão. A gente está na primeira parte do aquário ainda. Mas eu quero muito ver o tubarão. Todas as espécies de peixinhos. Aquários de água viva. Isso aqui é perfeição. Que lindíssima. O cara está mergulhando ali. Tamanhão da Raya. Fênis. Vai lá. Ela está morrendo pra praia. Mãe. Ele está morrendo lá. Ele está morrendo. Ele está morrendo na rua. E aí... O que você acha 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 Agora sim, encontramos o Cadua. Fala cara, tô de boa. Aqui tem um monte de Caduas. Ah, eles são espécies diferentes, né? Por isso que estão separados. Eles estão bem quietinhos. Esses aqui parece que eles ficam mais parados. Os outros ficam andando mais. É. Eu acho que esses aqui que tem cabelinho, eles ficam mais parados. Olha. Eita, mijando. Esses aqui eles ficam mais parados. Os outros aí ficam assim, andando. A gente vai ver esse tubarão, eu não acredito. Um, meu Deus. Olha o tamanho disso. Eu quero ver ele de frente. Eu estou impactada. Oh, meu Deus. A gente não pode descer lá? Olha aqui. Olha aqui. O outro. Nossa, ele ia passar tão rápido. Olha aí o outro. Olha aqui, amiga. Eu estou vendo um tubarão. Um tubarão. Que lindo. Olha aí, amiga. Olha aí, amiga. Olha aí, amiga. O penúltimo dia em Cape Town foi isso. Eu comi o melhor donut da minha vida. Passeei, fui no aquário. Realizei vários sonhos. Fizemos comprinhas. Voltamos pro hotel. Arrumamos nossas malas, nossas coisinhas. Dormimos. E no outro dia, bem cedinho, a gente foi pro aeroporto pra poder pegar o nosso voo de volta pro Brasil. Aí já é o meu almoço, lanche. E foram 10 horas de voo de volta pra casa. E foi um sonho essa viagem. Eu perdi alguns vídeos, então ficou meio incompleto. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog de 30 minutos em Cape Town, na África do Sul. Foi um sonho pra mim.